Caramba, o que que era isso aqui mesmo? Acho que eu já lembrei Quer dizer, eu... Tá tão escuro, né? Tá tudo preto Tem uma parte que dá pra descer aqui Eu acho que é... Acho que não é nem aqui ainda, é lá pra frente É aqui Tem uma TNT ali, eu esqueci disso Tá bom Seria bom eu não morrer, né? Eu tenho que pegar a joia de não morrer três vezes Mais que três vezes Pera aí Vamos com calma aqui Eu não sei se isso aqui é caixa de madeira ou não Você vai chegar bem na hora De nada acontecer no caminho Tudo bem, né? O que que era para fazer aqui? Eu não faço ideia, tá, eu só posso passar reto agora. Ai, menina, como é que eu consegui bater a cabeça pulando ali, mano? Eu consegui pular quando eu tava agachado e gastei o pulo. Loquinhas não, não ganha poder de correr, fica mais difícil, você tem que girar. É o giro que te deixa rápido. Eu gostei do giro assim, é legalzinho. Mas pra Time Trials a corridinha seria um pouquinho, é mais fácil de usar a corrida. Meu Deus do céu, não tô entendendo mais nada. Jesus. Tá muito escuro, gente, acende a luz aí. Nossa, o que que é pra fazer aqui mesmo? Tem coisa pra direita, eu não lembro mais nada. Não, acho que não tem nada ali. Ah, tem um elevador, peraí. É verdade. Oh, droga, já perdi o elevador. Agora é tudo escuro, cara. Eu não vou lembrar se eu tô deixando alguma coisa pra trás ou não. Ah, não, 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 deixa eu fazer isso aqui. Aquela caixa eu vou deixar ali, eu acho que é nisso quebra, né? Não precisamos pegar nem nada. Vamos confiar nisso. Ok. Nossa, aquilo lá era uma estrela rolante, eu nem nunca ia perceber isso. Peraí, tem fogo aqui. Nossa, eu não ia lembrar disso. Tem fogo ali. Opa. Mano, eu não faço ideia se eu deixei coisa passar. Tipo, não consigo lembrar de mais nada. 94 aqui, ó. Luquinha, a gente tá com saudade da Hot Coco. É um pouquinho mais simples, realmente. Mano, essa parte no Time Trial vai ser uma beleza. Sabe uma coisa que não tem no Time Trial? É o Umpa Fruit. E sabe o que as Umpa Fruit estão fazendo agora? Estão guiando a gente. Vai ser legal isso aqui no Time Trial. Isso aí vai ser... Nossa Senhora, vai ser muito bom. Olha que tá o carrinho mesmo que tá ali. Não, não tem nada. Ah, eu não peguei a caixa, mas eu nem sei. Ele quebrou, tá valendo. Aqui ele não quebra, eu acho. Estou nessas fases aí com água. Nessa... Nessa parte da fase aqui na hora do Time Trial tem que pular tudo, velho. É que aqui realmente não dá pra enxergar. Opa, barulhinho gostoso de se ouvir. Bom, conseguimos todas as joias do menos a escondida porque deve ser escondida, né? Escondida a gente vê depois. Não estamos nos preocupando com isso. Ok. Ok. Time Trial. Ok, eu posso fazer isso. Acho que o ideal fazer aqui é pular embaixo. Aqui não deve ter nenhuma caixa de tempo. De fato. Tem uma caixa aqui? Só que tinha no original. Inicial não. Não sei como eu não morri, não encossei na cordinha do negócio, mano. Tá, eu tenho que ter a sorte desse negócio estar no timing certo. Ops. 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 É, isso daqui não tem negócio de timer não. Tem que esperar mesmo. Valeu? Ok. Vai. Avala o зар части, velho. Ok. Encaixa aqui, droga Não, menina O que você está fazendo? Que inferno Por que eu fiz aquilo, mano? Não era para fazer aquilo Ok Pega, isso Droga Perdi Ok Será tão bonito Se a gente já conseguisse Oh Ah, droga Não Ok, serviu Mas eu perdi muito tempo ali Bom saber que tem aquilo Ah, eu passei por baixo, velho Um minuto aqui? Acho que não bom, né? Poder ir direto aqui Que nem na primeira fase daqui Não tem tempo do Do Tiranossauro Olha, mano Como é que eu vou saber Onde é que eu tenho que ir, velho? Direita Pior que ele quebrando Vocês viram? Ele quebrando não deu tempo Ele tem que quebrar todas as caixas Porra, Deus A situação está feia aqui, viu? É A situação está feia aqui, mano Auf Seria bom se ele desse uma tabela de tempos Que você tem que fazer já Mas já está sabendo se está indo bem ou não Oh, caramba Como é que eu Não sei Auf Não, não, não Puta 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 Droga. Pésimo timing. Shiiiit. Droga. Eu tenho que subir essa cor. Ok. Uh, acorda. Ok. Cuidado. Droga. Sobe. Ok. 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 Oi, meu chapa. Opa. Ah, tem isso aqui. Não, esqueci. Já já BRC bem ainda, mano. Tamo... Tamo na paz da... Na paz da desgraça do time trial, mas tamo na fase aqui. Ó, 55. Eu tinha chegado aqui com um minuto e tanto da outra vez, né? Então... É um pouquinho melhor. Mas eu queria um aquaco-aco pra poder tomar os danos aqui, que vai ser problema aqui. Mas tudo bem. Direita. Direita. Meio. Direita de novo. Ah, essa... Direita, meio, direita, esquerda, pula TNT. Parece problema aqui. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Direita. Meio. Direita de novo. Ah, essa... Direita, meio, direita, esquerda, pula TNT. Aqui. Manelda de carro! Inferno, mano. Inferno, mano. Aqui. Oh, nossa senhora Como é que eu fiz isso? Eu não sei Mas já perdiu no aquatitão Nossa senhora Mano, os Os caras que fazem perfeito devem fazer isso daí Não sei como, mas dá pra fazer aquilo Não dá pra fazer Nunca que eu vou fazer direito Nunca que eu vou fazer por querer Em toda a minha vida de novo, mas Dá pra fazer Ai, droga Tênis Nossa Já tive que esperar ali, já tava muito ruim já Tem que chegar no terceiro giro contra esses bichos Acho que o terceiro giro deve ser invencível, alguma coisa assim Ou não Eu cheguei no segundo aí Dessa vez Ah Ok Ok Não, eu pulei girando O que que foi isso, mano? Achei que eu tinha parado de girar até Ah O fogo me pegou, mano Que beleza Não sei como escapei daquela última ali É, tá-me meio zoadinho, mas Pior que nada Não, era pra ter Caído, depois pulado Pra escapar do fogo É, não é bom fazer isso Isso que eu tenho que ainda treinar A droga da última parte, né Mas tudo bem É, está-me meio zoadinho Cada vez mais divertido Ok, melhor que nada É, está-me meio zoadinho A droga Nem adianta correr, né? Tem corda aqui depois Sem problema Sem problema 50, hein? Chegou 55 aqui Putz, eu esqueci Naquela hora dos fogos Eu tenho que tentar manter o acloco, mano Ok, direita Ok, direita Meio, direita Na esquerda Pula o TNT Depois dos buracos Depois dos buracos Que droga, mano Mas eu consegui manter um acloco aqui E já perdi um ridícula Já perdi os dois Esquece Por que eu falo as coisas, né? Mas o timing está aqui Está perfeito, mano Está muito bom Perfeito Perfeito, não digo Mas está muito bom Eu O jogo me negou O segundo pulo O que aconteceu ali? Não Eu estava com o acloco Eu estava feliz, mano A gente ia chegar aqui com dois Eu perdi do jeito idiota Mas tudo bem É só tentar manter O que tem aqui Isso Não dá para passar por baixo daquilo, mano Como assim não dá para passar por baixo daquilo? Ok Direita Em meio Direita de novo Esquerda Depois do buraco Você pula para passar Nossa, mano Droga, velho Depois esquerda de novo Direita Esquerda Direita 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 Droga Já me perdi todo Só não tem outra TNT Zoeira Aqui Foi só falar Foi só falar Pior que eu não decorei bem Onde é que ela está Calma, calma O que Certo Não, não, não! Não, não. Droga, perdida. Ok. Pelas contas você fica limitado pela corda, não tem jeito. Não, não serve, tenho dois aqua aqua agora, ok, se a gente conseguir usar esse aqua para sobreviver a segunda caixa de TNT que eu não decorei, mano. Ok, direita, meio, direita, esquerda depois do buraco e eu não consegui pegar a droga do tempo, mas tudo bem, eu deixei um segundo ali, tá uma beleza isso aqui, deixei mais um segundo ali, é agora né, é ali, ok. O que eu tenho que fazer agora mano, oh deram um aquaco, tá bom. TNT velho, mas se fez, nossa mano, ai caramba. Ixi rapaz. Ah foi, tá pronto, chega, nunca mais, obrigado, valeu, é nóis. Não quero nem saber quanto que tinha que ter feito, já tá feito, foi platina, tá passado um a menos. Ai, por que pode ser? Ai. Ai. T Sellem. Transcrição e Legendas Pedro Negri